Confira agora a programação de eventos do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Mais tarde, às 7 da noite, tem solenidade em homenagem à Escola do Bem. O evento será aqui na Câmara, no Salão Nobre. Amanhã, quinta-feira, haverá reunião extraordinária da Subcomissão da Tarifa Zero. É no Auditório Prestes Maia, às 10 da manhã. Em seguida, às 11 da manhã, tem sessão solene para a entrega de salva de prata à Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Será na Sala Sérgio Vieira de Melo. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.